Spanglays, bem, é um filme de drama com algumas misturas de comédia, o Adam Sandler não é tão protagonista assim, ele tá no filme, mas a história não é bem sobre ele, eu acho que o maior pecado desse filme é que ele infelizmente acaba perdendo seu sentido na dublagem, pois em inglês até faz sentido eles terem esse problema de comunicação, porque os dois idiomas não são da mesma família, agora o português e o espanhol, por serem muito semelhantes, quando a cena mostra uma dificuldade de comunicação, a gente não engole. A Casa das Coelhinhas, eu não sabia que o Adam Sandler tinha produzido esse filme, mas eu também achei que era um filme bem qualquer coisa, parecia aquele típico filme que há um monte de meninas bonitas fazendo coisas de fantasia, mas na realidade não, é um filme até bem dramático e profundo, mas nada assim grandioso. Um Dia de Louco, apesar de ter um roteiro muito bem escrito e personagens interessantes, é um especial de natal bem legalzinho, mas eu não sou muito chegada em especiais de natal. O Rei da Água, se não me engano esse foi o filme que deu o maior destaque para o Adam Sandler, não que ele não tenha... O Rei da Água, se não me engano esse foi o filme que deu destaque, mostrou ao mundo quem é o Adam Sandler, claro que esse não é o primeiro filme que ele protagonizou, mas ainda assim é o filme mais importante da carreira dele, mas eu não tenho esse apreço tão grande, seja porque eu não vivi essa época, quanto pelo fato de que eu vi filmes que eu me diverti bem mais. A Prova de Balas, o que aconteceria se você misturasse o Michael Kyle com o Adam Sandler? Simplesmente uma dupla bem divertida e engraçada e um filme que vai fundo no carisma desses dois personagens. O Queridinho da Vovó, esse filme é louco pra caramba, só pela capa já dá pra ver quão louco e insano é esse filme, é bem engraçado, divertido, não tenho o que falar, é engraçado e ponto. Zohan, um agente bom de corte, eu sei que muita gente pode discordar de mim e falar, não, esse filme é muito bom, você que tá errado, mas é a minha opinião, de fato, é um filme bem engraçado, tem momentos bem interessantes, só que é um filme que, não sei, eu não acho tão engraçado quanto hoje em dia, talvez seja as constantes piadas de pênis. O Zelador Animal, esse filme pode não ser muito bom, não tem uma história tão interessante, o efeito dos animais deixa bastante a desejar em alguns momentos, mas dois momentos que eu lembro bastante desse filme é a cena da dança e a cena do gorila no bar. Um faz de conta que acontece, esse filme marcou muito a minha infância e é bem difícil eu colocar e ter uma visão mais crítica dele, porque toda vez que eu vejo, eu sinto uma certa nostalgia, claro que eu não gosto tanto quanto antigamente, porque bem, eu não sou mais o público-alvo, esse filme é infantil demais pra mim, mas ainda assim eu sinto um certo apreço pra esse filme. Mistério em Paris, bem, esse filme eu achei bem ok, sério, é até que engraçadinho, tem uma historinha cativante, mas nada assim demais, Mistério no Mediterrâneo. É a mesma coisa que eu falei, do Mistério em Paris, só que é um pouquinho melhor, sei lá, por conta da história, que é um pouquinho melhorzinha, sei lá, Golpe Baixo. Um filme clássico do Adam Sandler, porque eu acho que foi aí que ele formou a patota dele, é um filme muito engraçado, divertido, a cada segundo eu me divertia e ria bastante. Reine Sobre Mim, esse filme eu acho extremamente comovente, só por causa da trama, que é muito interessante, que é um homem que perdeu a família no 11 de setembro. Como não se emocionar com uma história tão trágica de um cara quebrado, traumatizado e irritado com isso tudo? O Halloween de Hubby, bom, eu poderia ter colocado mais baixo, porque ele não é lá a grande coisa, mas eu coloquei um pouquinho mais porque de certa forma eu me diverti, e também tem a questão dele ser uma homenagem ao Cameron Voice. Pixels, esse filme é bem ok, divertidinho, tem o humor da Dan Sandler e tem referências a jogos, que pra mim é o ponto alto do filme, mas de resto seria um filme bem mais ou menos. Afinado Namor, eu particularmente gosto desse filme, ele tem uma história bem divertidinha, uma trama bem cativante, um romance que emplaca bastante, eu consigo comprar o casal. Sandy Wesley, de certa forma eu não tava tão animado pra ver esse filme, porque tinha muita propaganda e eu sinceramente odeio spam, mas já que eu precisava fazer esse vídeo, eu decidi ver o filme, então eu achei bacaninha, divertidinho, o personagem da Dan Sandler é muito bem construído. Os May or With, a família não se escolhe. Já esse filme eu tava bem mais empolgado, só porque tinha o Ben Stiller contracionando com o Adam Sandler, e teve uma época da minha vida que eu confundi esses dois atores, claro que não hoje em dia, mas quando eu tava conhecendo esses dois personagens, eu sinceramente confundia ambos, mas eu sinceramente falei, nossa deve ser muito interessante, principalmente tendo o Robert De Niro no filme, não tinha como desejar coisa melhor, foi engraçado e divertido pra caramba. Hotel Transylvania 2, vai depender do meu humor e do dia, porque vai ter dia que eu vou falar que Hotel Transylvania 2 é o melhor filme do Hotel Transylvania, outros dias eu vou falar que o 2 é o segundo melhor filme do Hotel Transylvania, mas definitivamente é um filme que eu gosto pra caramba, eu acho a história muito boa, a comédia funciona perfeitamente, não tenho o que reclamar sobre esse filme. Hotel Transylvania, sendo bem franco, ele só ficou na frente do Hotel Transylvania 2, só porque ele teve o quesito inovação e novidade, porque bem, é uma história interessante, a filha do Drácula se apaixonando por um humano, e esse filme é muito engraçado, divertido, tem uma boa história, apesar de que, na minha opinião sincera, eles deviam ter seguido a ideia original, que era o Johnny ser filho, o descendente do Van Helsen, e ele acabar se apaixonando pela filha do Drácula. Um Maluco no Golf, vulgo um dos filmes, não, o filme mais importante da carreira do Adam Sandler, porque foi ele que fundou essa produtora dele, e é um filme clássico com o humor do Adam Sandler, ele tava acertando o time dele, como seriam os personagens, uma história clássica, um herdeiro bobalhão. É, pode até ser meio bobinho infantil em alguns pontos, mas eu me divirto pra caramba, é um clássico do Adam Sandler, e eu acho que a cena mais icônica, na minha opinião, é o 69. A Herança de Mr. Deeds, é um filme clássico do Adam Sandler, um dos mais clássicos dele, um dos melhores, um dos mais engraçados, divertidos, com uma história interessante, e eu acho que é porque ele tava bem no comecinho mesmo. O Paizão, apesar de ser meio Sessão da Tarde, ser um drama que eu particularmente não chego... O Paizão, apesar de ser um filme típico Sessão da Tarde, que eu não sou lá muito enxergado, não é um draminha que eu me divirto tanto, a comédia não me pega tanto, eu tenho que admitir que até que é um filme cativante, apesar de não ser meu favorito. Tratamento de Choque. Eu não poderia pedir coisa melhor, Adam Sandler contra Senna com o Jack Nicholson, e é um filme doido e engraçado ao mesmo tempo, apesar de que em vários momentos eu fico com raiva do personagem Jack Nicholson, porque ele machuca o Adam Sandler, e tira ele do sério pra que ele exploda de raiva, falando, tá vendo? Você não controla a sua raiva? Ah, pelo amor de Deus, né? Como se fosse a primeira vez. Na opinião de muitos, eles possivelmente estarem em primeiro lugar, ou muito perto do primeiro lugar, mas na minha opinião, não. Porque eu não sou lá muito enxergado em comédias românticas, eu acho interessante a trama dela perder a memória. No dia seguinte, ele tem uma certa mensagem de que é o amor supera qualquer barreira, que alguns interpretam erroneamente como um relacionamento abusivo, que o cara manipula a pessoa, mas eu acho que isso já é viagem demais. Click. Outro que possivelmente estaria na posição mais alta, se não no primeiro lugar, mas apesar de Click ser um filme muito bom, foi um filme que eu não assisti muito, pra ser sincero, e eu não tenho um carinho tão especial. Eu reconheço que ele é um filme bom, tem uma boa mensagem, uma história interessante, mas não é meu favorito. Juntos e Misturados. Eu adoro esse filme. Pode não ser o favorito de muitos, mas eu gosto pra caramba dessa comédia romântica, das piadas, do humor, que apesar de ser bem infantil em alguns pontos, eu acho que é muito engraçado. É um filme que se estiver passando, eu com certeza assisto. Joias Brutas. Vulgo, o filme que prova que o Adam Sneller é um ator, e que ele escolhe fazer esses filmes só porque ele quer, é um filme muito bom, com o personagem do Adam Sneller, funcionando perfeitamente, como eu disse anteriormente, um filme que não tenho o que criticar. Eu declaro o marido e o Larry. Nossa, é um filme que eu acho muito engraçado, que eu me divirto toda vez, e que eu acho interessante, eles tocarem no assunto da comunidade LGBT, e também acho bizarro, que a comunidade LGBT não fala tanto desse filme. Na verdade, eles acham até estereotipado e ofensivo, sendo que, na minha opinião, não parece muito ofensivo, não. Na minha opinião, é bem divertido, e eu acho engraçado toda vez que eu vejo. Gente Grande. Talvez tenha sido o filme de maior destaque que eu vi do Adam Sneller pela primeira vez, porque é um filme que eu me divirto muito, eu acho engraçado as piadas, eu repito vários momentos, eu reassisto se estiver passando, não tenho o que fazer, eu gosto desse filme. Esposa de Mentirinha. Outro filme que eu simplesmente adoro, se estiver passando, eu assisto sem problemas, porque eu rio toda vez, eu acho divertido os momentos, eu acho a história muito boa, e eu repito várias vezes, no mesmo momento. Gente Grande 2, eu gosto pra caramba desse filme, porque, como eu disse nos dois anteriores, é um filme que eu sempre assisto, quando está passando, eu acho engraçado, divertido, tem vários momentos épicos, e eu adoro principalmente, a luta final. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dá o seu like, dê sugestões, de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, encher o vídeo de like, caso gostem dos vídeos, eu espero digo tchau.